Alessio, eu comecei a plantar lá em 2014, quando a Manchester estava meio que tomando o lugar da Top Gun, já tinha uns 2, 3 anos de lançamento, já tem em 2024, quando é que os pesquisadores vão pôr uma genética aí superior à Manchester? Você quer me deixar de saia curta, gente? De saia curta mesmo. Bom, vamos lá. O que a gente está fazendo hoje? Nós estamos com outro material agora, tá sub-code, uma polpa vermelha muito rica, rica, bonita, agrega resistência ao índio, tem precocidade e fruto grande. Nós estamos em testes com ela, tem mais testes para fazer. Se ela vingar, vem para compor o portfólio, com novas opções que atendam diferentes necessidades do agricultor. E aqui nós estamos no tradicional zaça, aí o stand da Yara, né galera? A Yara é tradicional demais. Não perde a Maia aí, que é atendente virtual aí da Yara. Para quem já entrou no site, vai lembrar da Yara lá, da Maia na verdade, né? Agora vamos mostrar aqui. Aí ó, a linha de foliares aqui também, legal demais a gente falar. São produtos que a gente usa, ó. O Biotrack, já cansei de falar no canal, o Zintrack, está aqui embaixo aqui também, ó. Fonte de zinco. E o Yara Mila Complex também, né? Ali o Bortrack, excelente fonte de boro, tá pessoal? Para quem vai trabalhar com boro na aplicação folial, produtasso. E o Magtrack lá, fonte de magnésio também, produtasso. Aí aqui o Yara Base, ó que legal. Aqui eles fizeram as formulações ali, ó, do NK Cálcio, do Nitrabor, que está aqui, ó. Muito bom também. Nitrogênio com boro. O tradicional Zassa e Yara Base, inclusive, que é recomendação nossa nos materiais do mapa aí, para quem já adquiriu. Aqui no fundo tem um estande da Mirex também. Aqui da Azud, aqui, né? Projeto de sistemas de irrigação, sistema de filtragem. Tem um filtro, um sistema completo de filtragem aqui, muito bacana também, ó. Que legal. Muito bem montado mesmo, ó. Legal. O Govan também está aqui do lado, aqui, ó. Produto que a turma acaba usando muito aí. Todo mundo lembra da Govan aí. É a utilização do Dicarzol para controle de trips, né? Tem vários produtos aí da linha da Govan aí também. O próprio Trigard lá também, né? O Produtasso também ensinou inseticida. Tem bastante coisa mesmo aqui. O Produtasso. Pessoal, estou aqui com o meu parceiraço, Alessio, professor nosso aí. Um dos caras que mais dominam a cultura da melancia. Não precisa ficar com vergonha, é a verdade. Não, Matheus. Não, isso é o seguinte. Alessio, dois assuntos importantes para tratar contigo, cara. É o seguinte. Primeiro, a turma me pergunta demais no canal a respeito de reposição do estoque da semente da melancia Manchester, cara. O que é que... Então, assim, hoje a gente teve uma questão de importação, mas está tudo sendo normalizado e o quanto mais rápido possível. E a gente até surpreendeu a gente, porque a gente esperava que levasse um tempo maior. Mas está conseguindo normalizar muito rápido dentro desse mês de junho. A gente está disponibilizando, disponibilizou um pouquinho em maio, em junho. A nossa intenção é que dentro do mês de julho a gente regularizou tudo. Isso é um recado que eu quero aproveitar, Matheus. Para os produtores, não façam loucura. Não saiam pagando preços absurdos de semente. Pague o valor justo da semente. Porque a semente está no fluxo normal. A gente só pede para aguardar um pouquinho. Um outro recado. Às vezes a pessoa tem uma necessidade de comprar. Um exemplo, 100 veloques. Vai lá, compra 200 que acha que vai faltar. Isso não existe. Você faz isso, você inflaciona o mercado. Compre aquilo que você precisa. Se fizer esse comportamento de comprar mais e estourado muito mais que você precisa, o que vai acontecer? Vai faltar para um outro produtor. Isso aí. Dentro dessa demanda. E a empresa garante que o fluxo está normalizando. E dentro do próximo mês a gente regularizou toda a situação. Bacana demais. Pessoal, dica importantíssima que o Alessio falou aqui é o seguinte. Muita atenção onde que vai comprar essas sementes. Mercado livre. Tem visto muita coisa aí. Sabe, Alessio? Já mandei para o Flávio. Estou sempre mandando para a turma da Singenta também. Quando a gente vê o pessoal vendendo semente F2 como se fosse semente F1. Vendendo sementes que não são de qualidade. Falando que é Manchester. Usando o nome da Manchester. Estou falando um bom ponto, Matheus. A gente pede para comprem revendas e parceiros da Singenta. Isso aí. São pessoas credenciadas pela empresa. Tem todo o respaldo da empresa. Isso aí. Porque se você comprar uma semente de um lugar que você não sabe, se der qualquer sinistro, como é que você vai exigir seus direitos? Então... Você vai reclamar para quem? Exato. Muita atenção com compra de internet, grupo de Facebook, WhatsApp. Exato. Compra só onde tem procedência e está resolvido o problema. Perfeito. O canais da Singenta tem vários no Brasil. Se tiver alguma dificuldade, entre em contato com a Singenta que ela vai te posicionar onde o melhor lugar. Outros pontos que você pode adquirir a semente. Legal demais. Tratamos o primeiro assunto aí. E agora vou apertar e deixar a Alessio aí na saia justa. Alessio, eu comecei a plantar lá em 2014, quando a Manchester estava meio que tomando o lugar da Top Gun. Já tinha uns dois, três anos de lançamento. Exatamente isso. Já tem. Estamos em 2024. Quando é que os pesquisadores vão pôr uma genética aí superior à Manchester? Eu sei. Você quer me deixar de saia curta, gente. De saia curta mesmo. Bom, vamos lá. O que a gente está fazendo hoje? Nós não estamos trazendo produto para substituir a Manchester. Ponto. Isso aí. Não estamos trazendo. Nós vamos passar nada. Isso aqui vai substituir a Manchester. Não existe isso. O que nós estamos trazendo? Produtos que complementem a Manchester. O que é um complemento? A livre, por exemplo? A livre é um material que é mais precoce com resistência a oídio. Esse é um exemplo. Nós estamos pesquisando materiais, por exemplo, com uma resistência a um vírus. Que vem a complementar. Uma melancete saia mais rápido. Nós queremos compor o nosso portfólio com novas opções que atendam diferentes necessidades do agricultor. Às vezes, Matheus, você tem um problema lá e eu quero a Manchester que me atende bem. Se você não tem um material com resistência a virose, eu não tenho problema de virose, mas é. Sim. Para que eu vou mexer com isso? Mas tem um outro portor lá, uma outra região, a virose é um problema para mim. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente customizar, tentar ao máximo atender diferentes necessidades do mercado. E, de novo, a Singenta não pensa em tirar a Manchester do mercado. Até porque o time que está ganhando não se mexe, então, né? Exato. Só fazendo mais gente, melhor ainda. Essa é a ideia. Então, na verdade, a gente não precisa nem de esperar uma substituição para a Manchester. Isso não vai existir. Não vamos mexer com isso. Isso foi um negócio que ventilou muito aí entre a turma de produtor quando a Liverpool entrou. Exato. Esse foi um equívoco pensar nisso. O que a Liverpool tem? Tem resistência ao ídio. A Manchester não tem. Então, nas regiões onde eu tenho problema de oídio, é o material. Época de muita chuva. Eu, particularmente, gosto para dar nada a Liverpool, tá? Você tocou no outro ponto. A Liverpool tem uma capacidade de pegamento de frutos superior à Manchester, a gente sabe. Principalmente em época de chuva, né? Exato. Então, se você está em uma região onde você vai plantar e o florescimento vai cair debaixo de chuva, porra, vou combinar a genética. Isso. A genética que me entrega melhor a pegamento. Exatamente. Porque um dos problemas da Manchester, né, Alessio? Pegamento da Manchester embaixo de chuva, ele é bem mais complicado, né? Se você comparar com a Liverpool, a Liverpool é meio superior. Então, assim, para cada condição, para cada necessidade, é o que a gente está querendo entregar um produto. Então, acho que a gente pode até dizer que não existe a melhor melancia, né, Alessio? Cada caso é um caso. Cada situação se aplica a uma melhor. Exatamente. Esse é o ponto, né? Legal demais. Então, Alessio fugiu aí da resposta. Eu estava querendo que ele falasse assim. Senhor, está vindo aí, número tal. Como diz o outro, vou dar um spoiler para você. Nós estamos testando um material com uma polpa vermelha muito interessante, muito bacana. Vocês lembram que vocês me mandaram, só te interromperam rapidinho, vocês me mandaram um material que era um ciclo curto também, era 6755, se eu não me engano. 6875. 6875. Então, essa aí a gente viu tudo, brigou, fez os ensaios, mas, assim, a hora que a gente testou produtividade, a gente não chegou onde a gente gostaria de chegar. Então, nós não fomos com ela. Nós estamos com outro material agora, tá sub-code, uma polpa vermelha muito rica, rica, bonita, agrega resistência ao índio, tem precocidade e fruto grande. Nós estamos em testes com ela, tem mais testes para fazer. Se ela vingar, vem para compor o portfólio Manchester, eu sigo um pouquinho médio, ela vem com o ciclo precoce e a gente vai compor o portfólio. Bacana demais. Você quer fazer um, mostrar para a gente aqui, porque aqui, as melancinhas, tem a tradicional Manchester aqui, rapidinho. Vamos lá. Aqui. Vamos lá, Manchester, que já é conhecido, que já é trabalhado. Deixa a gente pegar aqui rapidinho. Eita, só para a gente... Manchester sendo Manchester, né, Léo? Isso aqui é Manchester. Dá trabalho até para pegar, né? Gente que está acostumado aí. Não por acaso aí, líder de mercado há 400. Esse material entrou em 2018. Você comentou ali atrás, em 2011. Foi 2011, 2012. É um material que tem uma boa aceitação no mercado. Na época, a tradição era Top Gunzinha ali. Top Gunzinha, precoce. Aí veio o material do ciclo um pouquinho mais tardinho. E aqui? Esse aqui é o material da Singenta. Ontem eu passei aqui mais cedo, você estava com um rapazinho aí, do Instagram. Ah, o... Esqueceu o nome. O influencer. O influenciador, é, bacana. Então, essa aqui é uma melancia nossa, que é uma triplóide, uma melancia sem semente, que a Singenta colocou no mercado. E a gente tem uma parceria com o Edson Trebesk, que desenvolve a marca pecorina para a gente. A genética é a Singenta. O trabalho de colocar ela no mercado, ela dá a mão da... Entendi, do Trebesk. Então, na verdade, isso aqui a gente não encontra uma exclusividade, não tem sementes para os produtores, mas a gente compra no mercado para poder consumir. É uma grande custa. Meu amigo Alessio, não vou tomar mais seu tempo. Obrigado. Fica agradecido demais da compra. Isso que falamos, né, amigo? Estamos sempre à disposição. Te agradeço. Valeu. É importante, Matheus, é levar essa informação que... Estou no Comenta Loucura, comprando semente em qualquer lugar, tem que ter lugar que tem procedência e tudo. Isso que é importante. Isso aí. E esse não, isso é difícil. Porque a gente sabe que o custo já está caro. Isso aí. É um custo mais elevado. Se você ainda tem comprometimento, você não tem garantia da origem. E tem acontecido demais, especialmente com os pequenos, que eu, a minha turma, você sabe que eu não falo para grande produtor, essa turma já tem um pessoal que dá suporte técnico, é muito bem assessorado. Agora, os pequenininhos, que tem que tomar mais atenção ainda. A gente sabe que a semente representa, no custo total de produção, ela está entre 4% a 5%. 4% a 5% do custo total de produção. É uma porcentagem baixa comparada com o restante. Se você errar na semente, você comprar uma semente que não tem procedência, você tem dúvida? Ou trabalhar com sementes F2. Você coloca em risco todo esse investimento que você está fazendo por causa de 4% ou 5%. E agora eu vou até aproveitar na câmera para fazer um convite, cara, para a gente fazer o canal uma live, uma hora, para a gente falar só desse assunto. Então, combinado. Como que a gente perde as características da semente F1 para o F2? Só para falar esse assunto. Combinado. Valeu? Valeu, Matazinho. Obrigado. Valeu. Pessoal, estamos aqui com o Walter Filho, que eu estava vendo esse negócio do porta-enxerto aqui, traz a câmera aqui rapidinho, só para a gente ver a diferença do porta-enxerto Augusto aqui e da testemunha, que é o pé franco aí, né? Fala um pouquinho para a gente aí, Walter. Primeiro, se apresenta aí, fica à vontade. Nosso canal é de produtor para produtor. Não tem roteiro, não tem nada. É conversa como estivesse conversando com o produtor. É o nosso dia a dia. Isso aí. Tudo bem, pessoal? Novidade desse ano, o porta-enxerto Augusto. É um porta-enxerto que vai ter uma quantidade de raízes muito agressiva. agressivas muito longas, onde que vai suprir toda a necessidade de adubação com muito mais facilidade. Ela tem uma muita resistência aí à haustônia e pode ser até para verticílio, em áreas que têm verticílio. Então, é uma novidade chegando no Brasil. É um produto que já tem consagrado fora do Brasil e agora nós trouxemos o ano passado. Então, é uma novidade que já está entrando em todo o mercado. Os viveristas estão muito, muito, muito felizes com o material, porque está dando sobrevida a berinjéria em lugares que não tinham como mais plantar. Que legal, cara. Em áreas de solo degradado. Deixa eu só te interromper rapidinho aqui, Walter, para a gente explicar. Eu sou produtor de melancia e abóbora. Legal. Isso é um negócio que a gente não usa ainda, cara, mas talvez é um negócio que futuramente vai ser, não vou falar uma tendência, alguns produtores vão começar em função das doenças de solo que a gente tem. Perfeito. Agora, conta para a turma o que é exatamente um porta-enxerto aí, principalmente a turma do meu canal que não tem costume com porta-enxerto. Certo. Esse é um porta-enxerto, existem várias espécimes. Esse é uma berinjela. Sim. Então, é bem compatível com a berinjela e vai fazer com o que a planta, além das resistências a doenças de solo, vai dar uma energia muito boa e vai aumentar a produtividade, aumenta a longevidade da colheita. Então, esses materiais com a divisão, esse é um pé franco. Então, a raiz está vindo até mais ou menos a metade, enquanto o porta-enxerto vai buscar uma profundeza melhor, melhores alimentos. Quando entra uma doença, ela vai fazer outras raízes. Então, a doença fica em uma parte da raiz e as outras, mais agressivas, continuam ali o processo de enchimento de fruto. Então, viabiliza melhor toda a seiva da planta e vai ter uma melhor. Hoje, os tomates, principalmente, já estão sendo muito enxertados. Nós estamos trazendo a tecnologia da berinjela. Então, está vindo muitas outras coisas agora para o futuro. O porta-enxerto, ele já é muito difundido no tomate, né? A turma do tomate já usa muito, né? Hoje, nos últimos anos, aumentou muito. E o legal desse porta-enxerto é que ele pode ser semeado junto à berinjela, no mesmo dia. Então, em 30 dias, 35 dias, dependendo do local, você já está com o porta-enxerto e a berinjela já prontos, já enxertado e rapidez. Isso aqui não precisa de ser especialista e nem muito inteligente para perceber que a boca da planta, turma, é a raiz, né, Val? É a pura raiz. É a raiz. A planta tem capacidade de absorver nutrientes pela folha, mas a boca da planta é a raiz. Uma vez que tem a boca maior, quem tem a boca maior come mais, não é isso? E daí, a gente está tendo relatos agora, assim, com a quantidade de bocas perfeita, a diminuição de adubação, então uma redução, muita redução, muita redução, porque ela é muito agressiva, essas bocas, tem muito mais bocas. Então, você vai ter economia. Então, essa economia, ah, eu vou pagar um pouco mais caro no porta-enxerto, você já vai ter ali na planta esse retorno, o retorno financeiro. Você está usando o banco de, como que eu vou falar, o cofrinho do produtor que já está no solo ali, né? Já está no solo. Você otimiza o seu custo. Áreas que foram muito plantadas, há residuais de adubação, então esse residual de adubação, essa raiz pode absorver melhor. Aproveita mais a fertilidade do solo. Então, é melhor reduzir a adubação para que aquela planta fique equalizada do que colocar mais adubação e ficar com uma planta desbalanceada. Então, o ideal hoje, economia da adubação, economia na parte de doenças e solo, vai ter todo o arranjo ali da melhor colheita, a melhor produtividade. Então, hoje está consagrado. A gente vai entrar com muitas áreas aí, com o porta-enxerto ao gosto, com certeza. E ele é adaptado a qualquer brinjela hoje do mercado nacional. Então, isso que é mais interessante. Você vai aumentar em qualquer brinjela que você for utilizar. O porta-enxerto hoje vai ser muito melhor para vocês. Walter, quero agradecer a aula, velho. Obrigado a vocês. A gente planta abóbora, melancia, mas isso aqui, acredito que não deve demorar a ser tecnologias que a gente vai começar a utilizar. Obviamente, não vai ser esse o porta-enxerto, claro que não. Mas vamos melhorar as coisas. Mas a ideia é entender um pouco mais sobre a tecnologia do porta-enxerto. Fico agradecido demais e valeu demais, velho. Boa feira para vocês. Obrigado, Matheus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que legal a gente mostrar o stand da Guarani também, né, pessoal? Guarani aí, para quem tem lavouras pequenininhas aí, com vários produtos aí de bomba costal, né, diversos tipos de pulverizador, atomizador, tem de tudo aí na linha da Guarani também, ó. Legal os produtos soprador, né? Tem um monte de coisa mesmo aqui. Legal. Concorrente aí da Jacto aí, né? Aqui a galera da Feltrinha, legal mostrar também as abóboras deles, né? A Okamoto aqui, né? Da linha deles. A Turmalina. E ali um outro tipo de abóbora também, né? A Hillary aí, né? Não é... A gente não trabalha com essas variedades, né? Mas olha aí. Muito bonito os exemplares que eles trouxeram aqui também. Tanto da Okamoto, quanto da Turmalina. Abóbora grande, lisa, bem bonita. Feltrinha aí, sempre participando também da Orte Tech. Pessoal, hoje é o último dia de feira aqui. E aí, na verdade, eu peguei uma gripe muito forte, tô praticamente sem voz aqui. Tô falando até bem pertinho do telefone. Patrô, filhote aqui atrás. Mas hoje tá mais tranquilo aqui. Eu estive ontem de tarde aqui também. Estive conversando com o pessoal da Top Seed. Estive lá no... Pessoal da Singenta também. Pessoal bacana. Mas hoje tá mais tranquilo aqui na parte da manhã. Último dia do evento aqui também. E faço convite aí pra todo mundo aí. Não deixar de participar quando for possível. Às vezes não deu no ano de 2024. Dá no ano de 2025. Todo mundo super convidado a vir conhecer. Um evento legal demais da conta aí. Todo mundo que tá no segmento aí. Vale muito a pena participar. Tchau!